Agora chega pra cá, porque quando não é violência o problema é saúde e aconteceu de novo, viu? Pacientes com câncer estão com tratamento de radioterapia suspenso há 20 dias. Elas reclamam ainda que cirurgias não estão sendo realizadas. Vamos ver. As mulheres de peito que sofrem com câncer de mama denunciam que desde o dia 14 de novembro o aparelho de radioterapia aqui do hospital de cirurgia está quebrado e elas esperam por esse aparelho, por a que ele funcione. A gente fala com Josi Silva, que também sofre com essa espera, não é Josi? É isso mesmo, nós estamos há quase 20 dias com o aparelho da rádio quebrado. Só está funcionando pra quem está fazendo tratamento de câncer de colo de útero e de próstata. O da muna está parado por conta de uma peça que ela roda e não pode fazer o tratamento. E tem umas 15 a 20 mulheres esperando pra fazer cirurgia de mastectomia total pra retirada do tumor, que por conta desse impasse aí faz ou não faz, alguém deve, alguém também deve, estamos aí na fila de espera. E sem ser essa cirurgia, sem esse tratamento interrompido, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? A morte, porque o câncer ele não espera, ele mata. E frisar que a gente estamos aqui, eu estou aqui pra lutar pela minha vida e a vida das outras pessoas. Que o câncer ele não espera, ele mata. Muito obrigada então, José, a todas essas pessoas. Segue no estúdio. Pois é, hein? O câncer mata mesmo. E até quando as pessoas vão continuar morrendo, né? Até que se tomem providências. O hospital de cirurgia informou que o engenheiro já foi acionado para consertar o equipamento. Ele deve chegar hoje. Vamos esperar, viu? O hospital de cirurgia informou que o engenheiro já foi acionado para o engenheiro.